Música Conseguiu imaginar um livro que contém as principais leis, direitos e deveres da sociedade brasileira? Ele existe e é muito conhecido pelo nome, porém a maioria das pessoas não conhece o conteúdo que está dentro dele. Estou falando da Constituição Federal do Brasil. E hoje, no Desvenando a História, vamos contar o processo de criação e sua trajetória até os dias atuais. Música A Constituição é como se fosse um básico para uma organização de uma sociedade. A Constituição determina os limites, os parâmetros para qualquer sociedade. Só que ela não significa que seja imutável, porque a sociedade muda, ela é dinâmica. Então, com isso, nós temos a incorporação de minorias, nós vamos ter o olhar sobre as mulheres, sobre os indígenas, a questão ambiental, a questão da informática, o processo de incorporação de mais cidadania, porque a sociedade muda, ela é diversa, ela é plural e se transforma. Então, a Constituição precisa entender a dinâmica da sociedade. Música Uma Constituição não está presa a um sistema republicano. Nós temos casos de monarquias que são monarquias constitucionais. O rei, a rainha, ocupa um papel simbólico, como representante do Estado, representante daquele país, especialmente do ponto de vista internacional. Mas a monarquia constitucional, ela coloca o primeiro-ministro como a figura central, como chefe político. Portanto, nós temos repúblicas com constituição e temos monarquias também com constituição, como é o caso da Espanha ou da Suécia. Música Essa carta de 1891, ela será bem diferente da Constituição de 1824. Um dos motivos é porque a Constituição de 1891 foi promulgada e a Constituição de 1824 foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Música O Brasil teve sete constituições. A primeira, de 1824, outorgada pelo imperador Dom Pedro I. A segunda, a primeira da República, em 1891. Logo depois, nós temos a terceira Constituição da Era Vargas, a Constituição de 1934. Tivemos a Constituição outorgada, que estabeleceu as diretrizes e normas do Estado Novo, em 1937. Com o fim da Era Vargas e com a redemocratização, tivemos a Constituição de 1946. Em 1967, em plena ditadura militar, tivemos a Constituição que legitimou os atos institucionais até então existentes, os chamados AIS. Em 1988, nós temos a Constituição promulgada, que foi apelidada de Constituição cidadã, que vigora até hoje, claro que com emendas, mas é a Constituição que é a base para o sistema republicano do Estado Democrático de Direito que hoje vivemos. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, elas são conquistas da sociedade brasileira e que foram bem expressas na Constituição de 1988. Portanto, se eu estou aqui, tendo a possibilidade de falar com você, se existe um canal universitário que trata dos mais diversos assuntos e enfocas, se existe um blog, se existe qualquer ferramenta digital em que os jovens, os não tão jovens assim, possam usar e que possam se expressar dentro do respeito aos direitos humanos e ao Estado Democrático de Direito, essa é uma conquista. É uma conquista de gerações anteriores que foi consagrada pela Constituição de 1988. E essa conquista tem que ser exercida, exercida sempre com muita sabedoria e com muito respeito ao próximo. Agora que você está por dentro de toda a história da Constituição Federal do Brasil, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!